Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é da nossa playlist de segurança da informação Mais uma vez vamos falar sobre Kaspersky Lembrando galera, aqui eu tô pra fazer um vídeo de como você, técnico e informático, pode ganhar dinheiro com Kaspersky Ou seja, você usando o MyKaspersky pode gerenciar os computadores dos seus clientes com questões de antivírus etc Galera, aqui eu quero mostrar pra vocês algumas ferramentas que o Kaspersky adotou Que elas podem ajudar no desempenho do seu computador, na privacidade com certeza Então bora lá Pessoal, o Kaspersky ele adotou uma série de ferramentas que você já tinha no próprio Windows Que você tinha em coisas como Ccleaner, MV RegClean e o próprio Hijack This Então você vai vir em desempenho E aqui nós temos inicialização rápida Ele exibe os aplicativos de inicialização rápida Permite que você estabilite alguns deles pra acelerar a inicialização do seu PC Como isso funciona basicamente galera Aqui na inicialização nós temos alguns aplicativos que iniciam junto com o Windows E que podem deixar a tua inicialização mais lenta Aqui estão os que eu já desativei Esses outros eu mantenho ativados Ou seja, se você não deixar Ele, ó O próprio da Webcam Ele tem um impacto bem alto na inicialização Claro que com SSD Bastante memória Tu inicializa mais rápido Mas vocês podem ver que eu tenho aqui E eu posso estar desabilitando Beleza? Então essa é uma das opções Isso aqui você tinha no próprio MS Config E também no Hijack This Aqui ele encontra maneiras de atualizar seu PC O atualizador de aplicativos Vai procurar atualizações dos seus principais aplicativos Tá? Como todos os meus estão atualizados Não preciso me preocupar Temos com ver arquivos duplicados Não vou mostrar isso agora Mostrar aplicativos não usados Aqui ele faz um controle também dos seus HDs, SSDs, etc E tal Tá galera? Aqui assim, ó Você consegue liberar os espaços Com as outras opções Em privacidade, galera Temos o Kaspersky VPN Que eu vou fazer Um vídeo específico só dele Verificar vazamentos Que eu já fiz vídeo aqui no canal Que você consegue Colocar seus e-mails E cada e-mail cadastrado Ele vai buscar se já houve vazamentos Com o e-mail que você digitou Então é bem legal Você digita seu e-mail aqui E ele vai mostrar Se você já teve Algum tipo Vazamento Beleza? O Safe Money Para você entrar de forma segura Em sites financeiros E bancos Segurança de senha E por aí vai Galera Essas aqui são só algumas ferramentas Que você tem No Kaspersky E agregando tudo isso É o melhor antivírus do mercado Você tem uma ferramenta potente Para salvar o teu computador Que eu tenho Vamos lá